Fih, já tô atrasado, vou ter que sair, mas vamos lá rápido, esse aqui é um Datreo por dentro. Você viu o Datreo? Ele é lindo. Você viu o Datreo? Ele é lindo por fora. Eu acho muito bonito. Mas é por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Por dentro desse favelão de fio aí, essa zona que você tá vendo. Um horror, né? Transformador pequenininho. E esse aí é o PA 3000. O que é barato, Gabriel, de 600 e pouco, é o PA 1800. Que é sacanagem, inclusive, é pra lembrar o signo, os PA 1800, sacanagem. É o PA 1800. Que certamente não vai ter esse dissipador que tá todo aí debaixo dessa placa à esquerda, não. Certamente vai ser uma laminazinha de alumínio. E o transformador vai ser menor ainda. Quer dizer, compra por fora um negócio bonito, aí você abre e cai pra trás. Quer dizer, você compra esse PA 1800, provavelmente não vai ter um dissipador desse de cor. De respeito? Provavelmente, não tenho certeza. Porque eu não achei na internet. E o transformador mínimo que talvez você não possa nem aproveitar pra montar um DX dentro. Aí, nesse dissipador do PA 3000, você bota um DX. E talvez esse transformador tenha atenção adequada pra você botar um DX Classic. nesse dissipador, você pendura. De repente, com muito esforço, você pendura dois MK4, mas vai pendurar em cima dos transistores. Vai ter que botar depois pés altos, colunas pra sustentar as placas em relação aos chassis lá embaixo. Mas olha só por dentro. É o problema do brasileiro. O brasileiro é assim, cara. Eles não se reúnem. Não existe associação dos fabricantes de áudio, de amplificadores de áudio. Eles não se reúnem. Eles não estabelecem standards, padrões. Sabe? O resultado é que é o pega-paca-paca pra ver quem faz um preço menor. E pra fazer um preço menor, os condensadores são pequenos. E o transformador é pequeno. E a montagem não pode ser sofisticada por dentro. E o dissipador não pode ser grande. E o ventilador tem que ser vagabundo, que faz barulho. Quer dizer, acaba que você, por conta dessa não cooperatividade entre os fabricantes, que não estabelecem regras de qualidade mínima, acaba oferecendo porcarias nesse mistério, nesse afã de conseguir um preço compatível com a competência, a concorrência. Só que a concorrência, pra derrubar o preço, o que faz? Bota transistor vagabundo na saída, poucos transistores, dissipador pequeno, transformador inadequado, faz uma montagem porca. Quer dizer, por fora, se vale um gabinete, coisa linda. Quando tu abre, você vomita aí dentro. É um horror, isso é um favelão do caramba. Cruzes. Esse, pelo menos, né? Cruzes, pelo amor de Deus, pela madrugada do... Quer dizer, você compra esse PA que eu recomendei ali no vídeo, é um de 500 e poucos reais, 600 e poucos reais. Daqui a pouco, tu não encontra esse dissipador, não. Esse dissipador é parrudão. Esse dissipador é parrudão. Esse dissipador é... Esse dissipador é tipo de coluna de vento. Tá vendo aqui, ó? Não sei se você consegue ver. Esse cara também filma mal pra caramba. Esse menino que filmou isso. Sabe, é um dissipador desse, virado pra baixo, cheio de alertas, virado pra baixo. Entendeu? Cruzes, cara, olha. É um desacerto, cara. Aí você olha pra trás, olha que painel bonito, bem feito, ó. Aí você acha que o bicho é lindo, que é bom. Não sei se é bom ou ruim, eu não ouvi ele, né? Mas... Ah, olha. Para com isso. Então, você já sabe. Não se sabe exatamente o que tu vai encontrar dentro. O que tu vai conseguir aproveitar. De repente, você vai pegar 500 e pouco. Pra um transformador que não presta, pra um dissipador que não presta, só por causa do gabinete. Aí sai caro, porque o gabinete sozinho é 200 e pouco. O problema é que a gente não sabe o que tem dentro dessa coisa. Ok?